Olá, boa tarde. A vencedora da sondagem desta semana foi a Sona SGPS, que tem vindo a apresentar um comportamento algo negativo desde que aqui em Março, Abril de 2014, já deste ano, ativou aqui um mini padrão de inversão tendência e começou a cair de forma consistente. Repare-se, podemos considerar aqui um mini Head & Shoulders. Depois de termos tido este comportamento de inversão, não mais a Sona SGPS conseguiu esboçar um sentimento de recuperação digno desse registro e tem vindo a aprofundar a sua queda. Tivemos aqui, no momento da última análise, se se recordam, eu tinha deixado aqui a possibilidade de termos prestes a acontecer uma inversão de tendência depois deste máximo relativo ter sido quebrado em alta. Aquilo que eu tinha deixado em possibilidade na altura era, para nós termos a efetiva inversão de tendência na Sona SGPS depois da quebra em alta deste máximo relativo, teríamos de ter, em continuação, o respectivo ressalto descendente que teria de ocorrer e depois este ressalto descendente não poderia ultrapassar em baixa este mínimo relativo. Teríamos de ter uma inflexão antes deste suporte e um movimento ascendente. E a altura de comprar seria aqui, nesta zona, na quebra em alta dos 1,21 na altura. Repare-se, a Sona SGPS, durante o momento de subida, tinha vindo aqui a desenvolver um padrão, para o qual eu chamei a atenção durante várias vezes, de aprofundamento em V, quebra em alta e depois uma retração ao nível de suporte. Neste caso, em concreto, tivemos uma inversão neste sentido e, neste momento, temos o padrão, uma nova reação ascendente, seguida depois de novo aprofundar na cotação. A verdade é que temos visto uma maior força ascendente do que víamos na altura durante a subida força descendente. Durante o momento ascendente, nunca tivemos uma penetração em baixa da zona de suporte depois de quebrada. A verdade é que depois de a inversão de movimento acontecer, temos visto consecutivas penetrações em alta da zona de resistência, entretanto, quebrada. Ora, o que é que temos aqui neste momento? Temos aqui a Sona SGPS a preparar-se para uma eventual correção, nova correção. A menos que tenhamos, novamente, uma quebra em alta desta resistência, o que eu acho altamente improvável a partir desta zona, é muitíssimo provável, muito mais provável, que tenhamos para breve a possibilidade de um movimento descendente. E será a força deste movimento descendente que nos dirá depois até onde é que irá a Sona SGPS. Muito possivelmente, ou pelo menos expectavelmente, a menos que haja uma mudança de sentimento, este pequeno suporte dos 94 cêntimos terá de ser quebrado em baixa. Eu recordo só muito rapidamente que a Sona SGPS é demasiado cíclica, é provavelmente o título do PC-20 mais cíclico, e sempre que há um aprofundar de cotações no PC-20, a Sona SGPS segue-o de uma forma bastante exacerbada, sempre que há um momento muito subida, a Sona SGPS segue-o também de uma forma exacerbada. Mesmo neste caso em concreto, durante 2009 a 2011, tivemos aqui uma lateralização de dois anos, uma lateralização descendente, mas ainda assim, reparem, a partir de determinado momento tivemos um aprofundar de cotação e a Sona quebrou completamente em termos de valor, caindo aqui 56% muito rapidamente. A qualquer momento este cenário pode repetir-se, é necessário por isso que estarmos muito atentos para não sermos apanhados de surpresa. E tendo em consideração que neste momento não temos para já, como já estivemos a ver, não temos para já qualquer perspectiva de que haja uma inversão de tendência para breve, a menos que, volto a repetir, os 1,21 sejam quebrados em alta. Estando nós em tendência descendente no que diz respeito ao médio prazo, e já a roçar o médio longo, se olharmos aqui para o gráfico semanal, a quebra em baixa deste suporte foi decisiva, apesar de agora estar recuperada em alta, seria fundamental recuperarmos esta resistência para que esse sentimento se alterasse. Mas, de facto, mesmo no gráfico semanal, já estamos em bear market mercado. Perdão, bear market. No que diz respeito ao momentum, eu estou-me a preparar para shortar a Sona, porque, com base no meu último, no meu mais recente mecanismo de negociação, assente em 5 passos, estão todos já cumpridos, todos os pressupostos já cumpridos, nomeadamente a entrada na zona de sobrevenda, no que diz respeito ao indicador de momentum, no que diz respeito ao índice PC20, estamos mais do que em bear market, no que diz respeito a Sona no longo prazo, igualmente, no que diz respeito ao curto prazo, estamos com a reação ascendente a atingir, provavelmente, a sua exaustão, estamos com 17% de reação ascendente, repare-se, temos aqui uma descida considerável, no que é o momentum diz respeito, quando comparado com a subida da cotação, o que pode indiciar uma falta de força, no que é o curto prazo diz respeito, e, por isso, o último passo, o último trigger, será mesmo a ativação de um padrão de inversão no gráfico horário. O gráfico horário tem vindo a apresentar aqui uma recuperação, repare-se, a reação ascendente que aconteceu na Sona, aconteceu aqui à boleia de um fundo em V, depois deste ter sido quebrado em alta, o fundo em V, que acaba por ser imperfeito, mas que é suficientemente válido para ser negociado de uma perspectiva longa. A quebra em alta deste pequeno suporte, perdão, desta pequena resistência, acabou por galvanizar a cotação, que foi aqui acompanhada por uma linha de tendência ascendente até determinado ponto. Neste momento estamos em lateralização, tivemos um dia, dois dias de recuperação muito interessantes, mas, ainda assim, enfim, a Sona não está forte o suficiente aqui no curto prazo para nos convencer a que este cenário de subidas se mantenha durante muito mais tempo. Por que é que eu vou aguardar, então, agora no curto prazo? Vou aguardar, precisamente, como estava a dizer, pela ativação de um padrão de inversão. Se ele surgir excelente, vou aproveitá-lo, sem dúvida. Se ele não surgir, paciência, haverá mais oportunidades, certamente, no mercado. A minha expectativa é que, de facto, aqui, em determinado momento, esta reação ascendente se esgote e, com ela, surge um padrão de inversão. Para já ainda não temos qualquer pista em relação à possibilidade desse padrão de inversão acontecer, mas, pelo menos até ao momento, a grande referência, em termos de suporte, estará aqui nesta zona. Na zona dos 1.045, se ela for quebrada em baixa, poderíamos ter a Sona em dificuldades, mesmo não tendo ainda o padrão de inversão surgido. Ela há de surgir, é uma questão de ficarmos atentos. Vamos para já acompanhar. Então, muito resumidamente, para sumariar toda esta questão, se a Sonae não conseguir quebrar em alta, a resistência dos 1.21 ou 1.22 continua a ser um título com elevada fraqueza e, por isso, será, até que isso aconteça, um título para shortar. Caso ela venha a quebrar em baixa, aqui, o suporte dos 94 cêntimos, a possibilidade de termos uma aceleração das quedas é muito significativa. Para já, no que é o curto prazo diz respeito, parece que estamos a perder momento. Repare-se também, já agora, em relação ao volume dos últimos dias. Parece que estamos a perder momento. Assim que surgir, no curto prazo, um gráfico de curto prazo, um padrão de inversão, Sonaem será um short e, na minha opinião, será um bom short. Vamos acompanhando, sem preconceitos e, para já, sem tomar decisões precipitadas. Vamos ver até onde é que esta reação ascendente vai. Enfim, vamos acompanhando. Obrigado a todos pela atenção e um resto de bom dia.